Briga de amor A gente não separa, só fica de mal Tudo é comum entre nós São coisas que acontecem entre um casal A gente se bate, se xinga Se arranha, se machuca, mas tá tudo bem Pra que explicar os motivos As nossas brigas não interessam a ninguém A gente briga, mas a gente se gosta O que acontece entre nós dois não importa A gente briga, mas a gente se ama Brigas de amor só se acabam na cama A gente briga, mas a gente se gosta O que acontece entre nós dois não importa A gente briga, mas a gente se ama Brigas de amor só se acabam na cama Tchê, 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 tchê Brigas de amor é assim, a gente não separa, só fica de mal Tudo é comum entre nós, são coisas que acontecem entre um casal A gente se bate, se xinga, se arranha, se machuca, mas tá tudo bem Pra que explicar os motivos, as nossas brigas não interessam a ninguém A gente briga, mas a gente se gosta, o que acontece entre nós dois não importa A gente briga, mas a gente se ama, brigas de amor só se acaba na cama A gente briga, mas a gente se gosta, o que acontece entre nós dois não importa A gente briga, mas a gente se ama, brigas de amor só se acaba na cama A gente briga, mas a gente se gosta O que acontece nem nós dois não importa